A gente vai ficar nas costas para mostrar o tamanho do nosso cabelo bom. Vamos lá? Vamos! Viu? Então, esse é o tamanho. Esse é o resultado do tamanho do cabelo que eu disse tem. Se vocês quiserem falar para sua mãe cuidar do seu cabelo, ficar... Se vocês quiserem falar para sua mãe cuidar do seu cabelo, para eu ficar assim. A minha mãe é 10 vezes e a gente usa. Um shampoo dourado. A gente usa duas... Vezes. A gente usa só duas coisas de shampoo e uma de creme. E hoje eu pus uma de shampoo prateado. Eu também. E eu pus duas. E depois eu pus um creme dourado. Só de pateado. E irmã, 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 só o bagose que é dourado. Não, é só o shampoo. E vocês querem comprar? É só ir lá. Então, olha, olha. E vamos achar. Podem ir no shopping. Ferem todas vocês que deram. É. Mas tem que ser de shampoo. Então, vamos encontrar. É. E você precisa... Pode ser escaldadinho. Você precisa apenas de duas quantidades de shampoo e uma de creme. E são miste. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.